Bom dia, ficamos nessa pousada aqui em Diamantina, já estamos preparando as coisas, o tempo hoje, ó, tá esquisitinho. Aí, ó, cada um preparando as suas coisas. Beleza, mano? Bom dia. Bom dia, é nóis. Tá inteiro? Inteiraço. Quando eu consigo jogar pra cá, volto, manobra e quando eu já subo de vez. Cara, a rua aqui é toda assim, aí pra quem vê no visual acho que é fácil, pra subir é fácil mesmo. Mas na hora que a gente desceu, a cidade começa ali em cima, né, a gente entrou lá por cima. Pra descer ontem à noite foi, a gente desce, mas, meu, tem que saber descer. Freio traseiro engatado e olha pra onde a gente vai. Vamos subir lá naquele mirantão lá. Cheiro de embreagem queimada. Ó, a pousada que a gente colocou aqui em Auro Preto foi essa, sim, a moça. Pra um atendimento bom. Café da manhã simples, mas gostoso. Cafézinho bom. É... O pessoal recebe super bem. Bem bacana e bem pertinho do Mercado Baixo. Mercado Baixo, né? Que fala? Mercado Antigo. Morais. Minha,關係 da alimentação. Minha, vivo, Minha, pai... Quator Future primeiro por certo. Minha, meu… Minha, вокруг… Minha, curha. Minha, minha missão! Minha, sua missão! O que é isso? Dê uma olhada cara, o que isso aqui é? Não tem outra explicação isso aqui cara E aquela estrada lá? Estadinha de terra lá no fundo Não é terra? É terra, não é não, não é asfalto Inaugurado em 1838 Comemoração do centenário, ou seja, é mais antigo Em 1938 foi onde meu pai e minha mãe nasceram 1800 Sim, mas aqui é como... Oh, mas você parece que é besta Lirantão Cruzeiro aqui Diamantino Se liga É coisa mais linda cara Cara, Minas Gerais é único, muito louco Cada trecho que a gente anda de Minas Você vê a vegetação diferenciada, o tipo de terra diferenciado A topografia Cara, esse estado é único Aí você vê... O que fizeram né? O extrativismo que acabou fazendo aqui O estado rico O pessoal tá se preparando pra ir embora O estado rico Rico, rico, rico Aí a ganância Que ser humano teria a capacidade de fazer um negócio desse? Só tem... Ser humano nenhum Não existe Só tem o nosso... Todo poderoso Isso aqui é obra de Deus Isso aqui não tem outra explicação Isso aqui agora não é momento de pedir nada É... É momento de admirar e agradecer Agradecer isso aqui que a gente tem Olha o presente que deram pra gente Essa obra é incrível É isso mano Olha isso gente É isso mano Olha isso gente É... 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 I'm one day closer to the me I need to find But right now I'm just all about you Pra fazer poeira? Não, não, Martinha, só uma parte Só pra... É que tá com... Fica ostentando pra gente, ele vai lá andar no mar, no terrão lá pra... A hora que você quiser pilotar, você fala, filho Hummm... Pode agora? Tá aqui já, ó Que que é isso aí? Isso é vinho? Opa! Aí, ó, dá serra ainda Isso é vida, hein? É, uai De noite só alegria Só alegria! Siga nos códigos Em meio de la galaxia e bailando sin parar Flotando entre las estrellas yendo al sol Es tu home Entre mil millones de minutos y segundos de partículas El tiempo que ha pasado antes de hoy Ua, ua Yo te vine a conocer Ua, ua También a ti te guste Ua, ua Es casi como un milagre Me gusta como baila mami, date una vueltita sin cumple En un vortex de canciones y billones de cantores No puedo creer que tocaron ese cumbión Y ahora puedo verte girar más que el mundo mismo Con esos zapatos rojos que me laica Ua, ua Yo te vine a conocer Ua, ua También a ti te guste Ua, ua Es casi como un milagre Me gusta como baila mami, date una vueltita sin cumple Ay, madre Ay, madre Yo no lo puedo creer Ay, madre Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Chegamos en Ouro Preto Nos colamos una posada ahora Estamos indo la ver a posada Então vamos a subir da Monstro aqui, meu Pelo amor de deus ali é um forte pelo jeito não, tinha a casa do governador acho que é do outro lado você vai andando, tinha uma coisa do governador não lembro só porque a gente tava gravando aqui nosso guia falhou deu pau no HD dele chega a noite no local a gente tá parecendo vampiro o dia inteiro rodando em tocado em cima da moto aí chega a noite e vem pros lugares e pandemia ninguém não tá vida normal até ouro preto desse jeito assim não é normal tudo fechado imagina o tanto de gente que trabalha aqui e não tá podendo aproveitar a verdade é o primeiro rolê de moto que eu dou já era pra ter feito muito com vocês primeiro rolê 10 não tem que reclamar só tem que reclamar a dor que eu tô sentindo essa dor que vem do fundo vem do íntimo vem do ombro que eu tô sentindo a tribe tá muito foda as estradas muito do c**** a galera legal bacana meu se melhorar estraga cara sério mesmo arrumamos um lugar um pub aqui em ouro preto pra ficar show cara recomendo tô gostando muito a galera tá demais faz uma declaração pelos 2500 rodados faz uma declaração não precisa filmar o que vale aqui gente é o momento que a gente tá passando esse tempo todo que a gente tá na estrada com a bunda em cima da moto depois poder dar risada apesar de tudo e o dia inteiro a gente tem gás pra dar risada e o Flávio chega por favor and there's no time I said that there's no time to change my mind